E aí galera, beleza? Viu no canal? E bom galera, hoje eu fico aqui pra vocês pra mais um vídeo de GTA V Vida real, o começo da série mano, e eu vou levar solo mano, tá ligado? Só eu fazendo, sem mais ninguém mano, tá ligado mano? Mano, e assiste porque a história vai ser muito foda até no final Então, já vai deixando aquele like pra fortalecer, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Tamo junto e bora lá que ficou muito top Vamos descer lá pegar a motoca mano, e partir véi Que hoje não vai ter que arrumar um serviço porque tá foda hein mano, trabalhar sem emprego mano Ficar sem emprego tá complicado mano, vou pegar a motoca ali na casa de um parça meu que eu deixo ali, tá ligado? Que é melhor pra mim sair, pá, bonitinho, tudo cegado mano Deixa eu tirar dali, eu já mostro que moto que eu tenho, tá ligado? Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu tirar lá pra fora aqui pra vocês verem a moto Eu tenho essa falco mano, eu dei penada mano, o bagulho tá meque, tá ligado? Tem uns adesivos top ali, pá, bonitinho aqui ó Grau, mil grau, tá ligado mano? O bagulho é zica mesmo, tio, vamos pegar ela mano E eu fiquei sabendo mano, meu tio que mora lá no interior, pegou e me ligou e falou bem assim Mano, chega pra cá que eu tenho um serviço pra você aqui mano Falei, demorou véi, tô colando aí mano Então vamos pegar, vamos sair aqui por cima E vamos chegar lá né véi Que é tudo nosso, nada dele Eu não vou ir pela BR porque senão depois vai dar ruim pro meu lado mano E eu não quero que dê ruim pro meu lado não mano Dá pra ver que eu tô andando sem retrovisor, tô com o bagulho colado na placa ali mano Então, mano, se eu ir pra lá vai dar ruim mano Vamos quebrar pra cá E vamos subir por fora da favela mano Pra não dar ruim pra nós Por fora da BR que eu digo né mano Vamos pegar um caminho alternativo aí Pra ser tudo sossegado pra nós mano E bom, que nem eu tava falando pra vocês mano Meu tio pegou e entrou numa empresa lá mano Que ele tá trabalhando lá de puxar coisa Entregar peças e cartas e tudo entre outro E o seguinte mano Eles tão precisando mais de uma vaga lá De um cara lá que fica entregando lá na cidade lá por perto mano Então é isso aí mano Eu vou sair daqui mano Pra ir pra lá véi E é o seguinte mano Lá a gente não vai poder ficar Indo todo dia voltando mano Vamos ter que pegar Ou vou ter que dividir o aluguel com ele Ou não sei mano Ainda vou ver, tá ligado mano Pra ficar tudo meca pra nós Porque se não Dá ruim né véi Dá ruim Sempre dá ruim né véi Aí o único presentinho do meu vô Que ficou aí mano Essa falca que ele me deu do aniversário mano Tava impecável mano Eu depenei a bicha mano Vamos pegar e vamos ir por fora né mano Que nem eu tava falando pra vocês mano Vamos sossegado Que aqui é cheio de curva mano Eu tava pensando uma coisa mano Eu vou ter que acabar trocando de moto Quando eu chegar lá véi Eu não vou ficar fazendo entrega com a minha falco não Eu vou ter que pegar uma moto como mano Com tudo certinho Tudo em dia, tá ligado Caralho Quanto tempo que eu não vi um eclipse mano Meu Deus véi Esse carro é top mano BMW Ô tiozão Tá doidão mano Nossa mano Esses caras aí tá foda hein mano A gente vai sair lá no asfalto Eu vou cortar pelo posto mano Deixa eu dar aquela aceleradinha Brásica E a falca é roncada isso aí ó Não vira muito não mano Vamos cortando as curvas mano Vamos esperar aqui Vou esperar esse cara Vai subir pra cima Vamos subir também mano E o grau Grau nada tio Acabar caindo aí né Tem que treinar grau mano Comprar uma tinta Pra nós treinar grau velho Que tá complicado mano Salário base lá Vai ser mil e setecentos reais mano Pra fazer isso aí E o cara ainda Que lida com carro maior lá Tipo com carro Ou caminhão Tá ligado Tipo um correio mano Vai ganhar O salário base dele São dois mil e oitocentos mano São Praticamente mil Mil e cem a mais Que o nosso mano Mas não tem problema não mano Nós vai subindo de cargo Ou qualquer coisa A gente acha outro pego mano Tá ligado mano É só porque nós tá sem fazer nada mano Logicamente mano Se eu ir morar pra lá Vou tá levando minha mãe E ir morar junto mano Porque senão É foda hein velho Vambora mano Você tá maluco mano Chegar pra cá Acho que a gente vai pegar Um pouquinho de BR ali na frente Mas ali é sossegado mano Valeu tiozão Tiozão entrou pra lá Mano buzinou Tamo junto mano E a gente tem que ser educado No trânsito né mano E tem que ficar atento mano Porque aqui os caras Dirigem que nem louco mano E o posto aí mano Tamo com o tanque cheio quase Nem vou parar Abastecer nada não mano E a falcozeira Tá mexida assim mano Tá mexida Por que? Porque nós mexemos mano Eu saí do antigo trampo lá Recebi um dinheirinho E me chinela mano Vambora mano Tá mexizado né mano Vou pegar esse tunelzinho aqui Deixa eu ligar a luz Tá com o chinãozinho brabo também mano Mano os policial Tô falando pra vocês mano Os policial pira Quando vê essa moto mano Os policial Manda parar mano Já fugi duas vezes da polícia Porque nós é God mano E vambora né mano Mano BMW Coisa linda De Deus mano Meu Deus Eu vejo esses carros aí Eu fico indignado mano O bagulho é muito lindo Eita mano Cuida aí Que esse curvão aqui mano Meu pai já sofreu um acidente Nessa curva Tem que tomar cuidado mano A empresa é longe mano Tá ligado Só que não tem problema não mano Nós não se estressa não mano Aqui nós tem Tem Como é que eu disse Tem disposição mano Só chegar lá velho Conversar com o cara mano Vai ter que fazer os exames Tá pá Meu tio falou Tem que fazer o exame Tem que esperar mano Nisso mano Vou fazer os exames E já vou ficar ali na casa dele hoje mano Pra amanhã nós pegar E já ir atrás Tá ligado mano Pegar e ir atrás De um barraco Pra nós morar Ou Dividir o aluguel com ele mano Eu fui por fora da BR mano Nossa Agora que eu lembrei mano Tem a bagaça da delegacia Pra nós passar ali mano Que merda hein mano Vamos ir bem de boa E vamos entrar mano O sinal tá Vermelho pra nós Vamos parar aqui Tem que parar né mano Tem que ficar tranquilão mano E é isso aí mano Tomara que dê tudo certo mano Eu quero que dê certo Tá ligado Pra mim morar ali mano Pra mim trabalhar ali Porque mano Lá na favela Lá tá complicado mano Eu tô assaltando Quase todo dia mano A molecada Mano Sem mentira velho Eles já levaram uma moto minha Então eu não quero que isso aconteça De novo comigo não mano Eu vou cortar esse sinal velho Eu não quero que isso aconteça Comigo não mano De novo tá ligado Agora eles me conhecem Pararam de roubar Tá ligado Minha moto mano A única coisa que eles roubaram Foi o retrovisor de um lado só E aqui Como o tio falou mano Acho que os caminhões Já saíram hein mano Vou parar a moto aqui Deixar a moto aí mano É aqui mesmo hein mano É aqui mesmo tio Vamos pegar e vamos ir lá na entrada mano Que aqui é descarregamento mano Eu vou pegar e vou ir lá na frente Entrar lá e falar com o meu tio Mandar mensagem pra ele mano E depois pegar e Pra mim falar com a mulher lá mano Pra ver Pra nós começar a fazer os exames mano Meu tio já tinha dado meu nome Tá bonitinho Tomara que dê tudo certo pra nós mano Vamos pegar e vamos entrar aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Os cara aí mano Tão no horário de Tão no horário de De pico Tá ligado Vambora Vamos entrar lá Caramba mano Eu tenho boas notícias pra você mano Fiz o exame Tá ligado mano Deu tudo certo no exame E amanhã a mulher vai me ligar Pra dar a resposta Se eu vou começar a trabalhar ou não Vamos pegar a moto E vamos descolar ali pra casa do meu tio Tá ligado mano Ele falou que é pra mim pousar lá Ele saiu era 5 horas Agora são 5 o que? 5 e meia 5 e 45 Não sei mano Tá anoitecendo já Fim de tarde mano A galera já foi quase tudo embora Só tá esperando chegar os caminhões Pá Bonitinho E vamos embora mano Vamos pegar a falqueira aqui E descolar lá pra casa do meu tio Pra ficar tudo mech Vou sair de novo por aqui Tomara que dê tudo certo mano Eu tô torcendo que dê tudo certo mano E vamos Vamos tranquilão mano Chegando lá na casa Eita mano Caramba tiozão Não faz isso não mano Quase tu me mata de susto mano Se pá Meu tio mora pra cá Não sei muito bem não mano Onde é que ele me falou Onde é que ele mora Ele falou que era pra mim ir caçando aí E vambora mano Cara esses gigantões são foda na cidade mano Eles acham que eles são donos do bagulho mano Tá ligado velho Vambora mano Chegar ali mano Deixa eu ver mano Aqui é o banco É o banco ali mano Tá bonitinho Só achar a casa do meu tio mano Não sei onde é que ele mora não mano Se pá é por aqui mano Que ele falou que ele morava mano Não sei onde é que é não velho Fazer a volta Vou voltar Acho que é naquela casa ali mano Ou é nessa mano Não lembro mano Ele falou que era na última rua Sepá Deixa eu ver mano Não é aqui não mano A moto dele não tá ali na frente mano Tá ligado Fazer a volta Acho que é aquela da esquina lá mano Vamos chegar pra lá Que eu acho que é aquela lá da esquina sim mano Tá anoitecendo o dia mano Tá foda mano Tá caindo a noite aí né mano Sepá acho que é essa aqui meu mano Deixa eu chegar aqui hein Deixar minha moto por aqui É sim mano É sim mano Olha o carro velho aqui ó Conhece esse carro aqui mano Caralho Mano Isso aí já era mano Ainda ele não tirou daqui velho Quando ele morava na antiga casa Vamos chegar ali Vamos falar com ele Tá ligado Pra nós ver o que vamos fazer mano Desenrolar essa vida aí E começar a ganhar dinheiro né mano Comprar nossas coisas Pá Bonitinho Tchau Tchau Música Obrigado.